Bora, sucesso novo do avião, grava aí, assist.com e Elite CDs Aurelio Pan Gravações, gravando tudo ao vivo O balançado do avião é assim, a diferença é essa Aurelio Pan Gravações, este é moral, o Fábrica do Sucesso Todo mundo vai dançar, vai dançar, vai dançar Todo mundo vai dançar, isso aqui é pra mim de nada As gatinhas, é bem facinha, é só virar e balançar Vai, 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 vem, pra cá, pra lá, e vem Vira de costa, de costa, de costa, maninha Mão da cabeça e balança, burguinha De costa, de costa, de costa, maninha Mão da cabeça, vai, Tiagão Olha a pegada pra o avião, meu Aurelio Pan Gravações, assiste o mundo Aurelio Pan Gravações, de costa, de costa, maninha Mão da cabeça e balança boninha, de costa, de costa, de costa maninha Ela me deixa doido, muito, muito doido Doido loucão, doido malucão Ela me deixa doido, um louco muito doido, doido loucão, muito malucão Mas quando ela passa, fazendo pirraça, quando ela dança, faz a coração Te gosta, te gosta, ai! Põe a mão na cabeça e balança, bonita, te gosta, te gosta Esse é o judinho que eu conheço Te gosta, te gosta, te gosta Põe a mão na cabeça e balança, bonita, te gosta, te gosta Maradão Ventura! Puxa, papai! Cueca, seu homem! E minha produções! Bora, Tiagão! Rassou! É a Rua de Santana, mão na cima! Vira de costa, de costa, ui! Olha aqui a mão na cabeça e balança, bonita, de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça e balança, bonita, tchau! Ela me deixa doido, muito, muito doido, louco doidão, louco pelo avião Mas quando ela passa, fazendo pirraça Quando ela dança, a jagora se vira de costa A gente quer mão na cabeça e balança a bandinha De costa, de costa, de costa, manhã Mão na cabeça e balança a bandinha De costa, de costa, vira, menina Mão na cabeça e balança a bandinha De costa, de costa, de costa, manhã Mão na cabeça e balança a bandinha Alô, Nostério e Moisés de Borrinhos Um abração, Mariano De costa, ai Mão na cabeça e balança a bandinha De costa, de costa, de costa, manhã Mão na cabeça e balança a bandinha De costa, de costa, vira, mamãe Vira, vai, assim Olha, de costa, de costa, de costa, manhã Mão na cabeça e balança a bandinha É a Vila de Santana Corteiros FM Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau